Música 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 Mas não precisa però não faz sentido Que a gente sempre tem o say que já vai no poder Eu não vou pôr Porque eu quero que isso Eu não quero que eu vá Eu não quero que eu vá Eu nunca vou Eu nunca vou Eu sou e eu Eu não quero que eu Eu nunca vou Eu não quero que eu O que é isso? O que é isso?